Música Música Nossa humor aí Música 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 Pessoal, nós estamos aqui no pátio aqui, na Volvo aqui, para tirar, não consegue distribuição, distribuição, aqui que nós vamos levar lá no Betinho, esse caminhão vai para mineradora lá no Morais de Almeida, aí ó, está ali o Roberto ali, é Roberto, vai ficar bem complicado para descer aí, mas desce de boa, né? Aí ó, o V, como é, FMX, aí ó, o Broto, o Bravo está aqui ó, esse é Bravo, esse aguenta a pressão na minerização, é aí ó. Galerinha, começou a operação, o outro está ali que a pronta vai levar, dá aí, aí ó, show de bola. Olha aí ó, a operação do louro, olha o louro como é que está, seta dói, olha só. Aí ó, vai começar a operação. Olha como é que ficou certinho. Olha o bichão ali. Olha aí, pessoal. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí. Vai jogar mais. Aí, espera aí. Pode jogar mais. Vai jogar mais. Vai jogar mais pra cá, quer dizer. Vai jogar mais pra cá, quer dizer. Aí. Fala, minha galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, como é que vocês estão. Mas ainda estou tentando melhorar aí, mas tá bom. Então, vamos que vamos. Oi, vamos ver aí. O pessoal estava aqui no contorno em Curitiba, sentido a São Paulo. Vamos lá no Betim. Pé-horzonte Vamos no PH lá Mas tem que Ficar a carga pronta aqui Não deu de filmar carregando Que eu tinha que dar sinal e Aí pince Aí não deu Mas nós estamos indo aqui Aí Aí estamos indo aí com o Betinho Carregado com um FMX em cima Zero Ainda vamos descarregar lá É tudo do mesmo Do mesmo dono É tudo do mesmo dono aí Da carga, eu vou carregar lá Fizemos um pacotão aí Dei um fretão E vamos que vamos Aí Saí do frio, né? Que tá muito frio aqui Você tá doido Então vamos lá pro Betinho Mas tá bom demais Dizem Vamos lá. Vamos fazer uma ultrapassadinha. Acervou nóis. Vamos ver se está tudo ok lá. Está tudo ok. Vamos ver se está balançando. Vamos ver se não quebrou alguma assim. Cajati 160km, são todos para 395km. É galerinha, passando aqui eu lembro, 2007. 2007 galera, tomei bem na frente. Eu caí uns 553, tomei no 555. Passa a ponte aqui ó. Aí tem um... Tem ali na frente. Você está doido pessoal. Aí a outra pista é lá embaixo. Aí tem a plaquinha de 60km por hora. Rapaz, eu sei que não foi fácil o trem. Vou pegar meio subindo. Aí eu ia aqui com o contêiner, era 6 horas da tarde. Vou subir aqui. Que sorte que eu peguei então. Está vendo bem aqui ó. Mas vai ser lá na outra lá. Daí vai ter o radarzinho. Vem no KM 550 ali ó. Aquilo é o 551. 60km por hora. Só na outra curva, lá em cima. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí passa aqui. Que tal, pessoal? Vem aqui. Então... Pessoal, vem aqui. A pontinha não sei que é lá Veio lá em cima Eu já tava meio perdido aqui Faz tempo que eu não passo De cinco caminhões Eu era o último Eu subi aqui, ó 550 Eu tava na esquerda Ultrapassando um nove eixo Aqui eu entrei Eu tava na esquerda Ó, pra você ver Ele subindo Aqui eu tomei Você viu um trem desse? Como é que pode, né, pessoal? Aí eu fui vendo a suspensão O caminhão tinha Estourou do lado direito Do lado esquerdo E eu fazendo a curva Carga alta E o bicho foi pro chão Bem ali Esse foi em 2007 Tava chovendo Seis horas da tarde É isso aí E ali tá indo o nosso praxe Ali o Beto Indo ali, ó Com o outro FMX E eu com o outro aqui É show de bola E aí E aí E aí E aí E aí E é isso aí galera, vambora. E aí galerinha, passando aqui registro. Estamos aqui, já estamos em registro, já de tarde. Bora acelerando, né? Devagarzinho, carguinha top. E assim vão nós. E aí, já estamos em São Paulo aqui pessoal. Vamos lá para o Marquinhos do Tietê. Estamos indo aqui, graças a Deus. Chegando o Cebolão, chegando o Cebolão. Estou desacostumado, andando no meio de trânsito, assim, senta doido. Já acostumei a trabalhar no meio do mato, mas chega no meio dos prensos desse e fica... ...da agonia. E aí, ó. Eita. Parece irmão nós. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tenho que cuidar as pontes aqui O caminhão está em cima né Tem que cuidar as pontes A CIDADE NO BRASIL 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 O A CIDADE NO BRASIL O MEGRO O A CIDADE NO BRASIL Peraí, eu vi ali se é CR, foi agora Não passa a cidade ou falha não, né pessoal? Fernão Dias Vamos ver se agora nós vamos pegar o Fernão Dias, você tá grande, irmão Dias Graças a Deus E aí, moleque aí, ó E o Beto ali, o Roberto ali que tá na prancha, o outro caminhão, ele sabe tudinho ali, mora aqui dentro, né? Sabe olhar os viadutos mais baixos, mais altos e assim vamos lá E aí, o Flávio me segue aí, arma e... A barbeira não acabou com gente boa Não deu esse meu amigo aí, ó, que tá indo comigo aí E aí Aqui vão nós Vem lá no Jaça, né? Vem lá no Jaça, né? 571 Aqui é nós Aqui é nós Obrigado.